Nós ainda não temos nada. E os celulares não poderão ajudar? O carro? O carro também tem um localizador, não tem? Sim, mas parece que também desconectaram o localizador do carro e dos telefones. Senhor, temos uma pista. Vamos ver. Temos um endereço. Tudo bem, ótimo. Mandem as unidades 34 e 32. Parece que encontramos uma pista, mas não podemos nos precipitar. Anotem aí. Vamos lá. Eu preciso que me leve para comprar as passagens de ônibus. Nós vamos amanhã mesmo. Você não acha que eu vou ficar sentada 24 horas em um ônibus, não é? Não, mas eles têm paradas. Nós vamos amanhã mesmo. Eu não tenho tanto tempo, eu tenho coisas para fazer. E se quiser que eu acompanhe você, vamos de avião. E com que dinheiro eu vou comprar passagens de avião? Mas não vamos buscar um milhão de dólares? Compre as passagens com esse dinheiro. Nós não vamos de avião, pare com isso. Você vai ou não? Ah... O que foi? Eu já sei qual é o problema. Como assim? Você nunca viajou de avião na vida. Como nunca? Eu sabia disso. Tão corajoso na frente dos outros. Mas com tanto medo de avião. Se eu fosse você, eu pararia agora. Você sabia que eu queria estrear a minha arma com você. Mas cruzamos com um imbecil que lhes deixou escapar. Eu estou com muita vontade de ver o que ela pode fazer. Se o que quer me intimidar, eu não estou com medo. Ah, não? Pois deveria. Acha mesmo? Me diga quantos já escaparam de você. Ou melhor, quantas pessoas sobreviveram a uma tentativa de assassinato sua, Armenta? Eu não sou uma mulher fácil de se assustar. Eu não tenho uma pistola. Nenhum exército de capangas. Mas eu tenho outras armas. Saiba que nisso você está completamente certa, sabe? Porque você tem uma arma muito poderosa. Na verdade, a chamam de quarto poder, não é? O grupo Carvajal se dá ao luxo de ordenar aos seus jornalistas que escrevam artigos perigosos desde que vendam exemplares. Não, 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 não. A única coisa que eles fazem é informar as pessoas. Mas às vezes eles levam vantagem, não levam? Um artigo de jornal pode ser muito mais perigoso do que uma arma. Não é? A tal ponto que não é necessário matar uma pessoa para destruí-la. Você tem mais poder do que consegue imaginar. Eu sei. Então, por que não usamos esse poder? Você e eu. O que você acha, Armenta?